Sai da minha frente, você não é meu irmão, yeah Vem pro tete-a-tete, eu sou teu pior vilão, yeah Calma, yeah, calma, yeah Mano, eu tenho o dom, yeah Faz, yeah, faz, yeah Acaba com você, yeah Fucking devil, você não é o meu pai Mas existe quem? Um brilhante, desigual gostas Drip é o black, na noite se reflete Surfando nele Eu sei que cês querem Com a charinga, café na fé Mas Copa e Lucla, já diz qual é O México e Negão, sumi do nada, volto de manhã A lua cheia, clarei as ruas de Konurra Vida longa, vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda